O Dia das Mães fez com que hoje você estivesse aqui. Por isso eu quero dizer a cada filho que carinhosamente prestigia, ama a tua mãe a cada dia, a cada minuto de vida que ela tem do teu lado. No nosso caso, que nossa mãe já não está mais presente aqui conosco, mas que está do lado de Deus, aí também manda mensagem para aquelas mães que já foram, inclusive a minha, dizer assim, que valeu a pena tudo o que você deixou de ensinamento para todos nós. Por isso eu quero, neste momento, em meu nome, em nome de toda a minha família, abraçar, acarinhar todas as mães de Aquipense, todas as mães baianas, todas as mães brasileiras. Dizer assim, valeu mães, por tudo que vocês têm representado ao nosso lado, ao lado da nossa sociedade. Vamos continuar assim, dizendo assim, a nossa mãe, o seu amor será sempre único. Um beijo a cada mãe.